Hoje eu vou mostrar pra você como fazer esse top pra biquíni de crochê extremamente fácil, e você vai ver que dá pra fazer a aplicação de bojo de uma forma muito fácil, mesmo sendo um biquíni curtininha. E esse método de aplicação de bojo aqui é extremamente fácil e rápido de fazer. Esse daqui é tamanho G, e no decorrer do vídeo eu mostro pra você como fazer essa peça do tamanho P ao tamanho GG. Eu fiz essa peça aqui com linha Neon Verão, usei um novelo e sobrou esse tanto aqui. Me deixa aqui nos comentários sugestão de um modelo de calcinha que você quer que eu faça pra compor com esse top aqui. Espero muito que você goste e vamos à aula. Pra fazer essa peça eu vou utilizar a linha Neon Verão da Círculo, o tex é 369 e a cor dessa linha é 4270. E vou utilizar a agulha para crochê número 2,5. Eu vou iniciar fazendo a laçadinha, prendendo o fio aqui na agulha, dessa forma aqui. Agora, eu vou seguir fazendo correntinhas até que eu faça um total de 22 correntinhas. Feito as 22 correntinhas, fiquei com esse cordão medindo 9 cm. Agora, eu vou laçar o fio na agulha, conto aqui a primeira correntinha, segunda. Aqui na terceira correntinha eu insiro a minha agulha e faço um ponto alto. Aqui na próxima correntinha eu faço mais um ponto alto. E eu vou seguir fazendo um ponto alto pra cada correntinha. Chegando aqui na última correntinha, eu vou inserir a minha agulha, faço aqui na última correntinha dois pontos altos. Agora, faço uma correntinha, volto dentro da mesma correntinha e faço mais dois pontos altos. Eu fiz um leque aqui na ponta com dois pontos altos, uma correntinha e dois pontos altos. Agora, eu vou inserir a minha agulha aqui nessa laçadinha, faço um ponto alto. Faço um ponto alto aqui nessa laçadinha do ponto seguinte e eu vou seguir fazendo desse lado um ponto alto pra cada ponto alto de base. E eu deixo essa ponta aqui porque ela vai sendo arrematada à medida que eu vou tecendo os pontos seguintes aqui. Vai ficando desse jeito e eu sigo fazendo exatamente assim até chegar aqui. Chegando aqui no finalzinho, faço meu último ponto nesse último ponto aqui. Viro o trabalho, faço duas correntinhas, insiro a minha agulha aqui nesse próximo ponto, faço um ponto alto e sigo fazendo um ponto alto. Pra cada ponto alto de base, faço isso desse lado aqui até chegar aqui no topo desse leque. Contornei esse lado aqui, chegando aqui no topo desse leque, onde tem essa correntinha, eu vou fazer mais um leque. Eu vou fazer dois pontos altos aqui, faço uma correntinha, volto aqui dentro e faço mais dois pontos altos. Agora, nesse ponto aqui, preciso tomar muito cuidado pra não pular ele, esse primeiríssimo ponto aqui, eu vou inserir a minha agulha e faço um ponto alto. Aqui no próximo ponto eu faço um ponto alto e vou seguir fazendo um ponto alto pra cada ponto alto de base desse lado aqui também. Chegando aqui no finalzinho, eu faço um ponto alto. Aqui no finalzinho, eu faço um ponto alto aqui, viro o trabalho, faço duas correntinhas, essas correntinhas vão equivaler aqui a um ponto alto, eu laço o fio. Aqui no próximo ponto eu faço um ponto alto e vou seguir fazendo um ponto alto pra cada ponto alto de base até chegar no meio novamente. Já contornei essa parte aqui com os pontos altos, chegando aqui onde tem aquela correntinha, eu vou fazer um leque. Faço dois pontos altos, uma correntinha e dois pontos altos. Laço o fio na agulha, aqui nesse primeiro ponto eu faço um ponto alto. Eu vou seguir fazendo um ponto alto pra cada ponto alto de base desse lado aqui. Sigo fazendo os pontos desse jeito até chegar aqui. Chegando aqui no finalzinho, não posso me esquecer de tecer esse último ponto aqui pra que essa parte fique reta, se eu me esquecer, ela fica torta. Eu viro o trabalho, faço duas correntinhas que equivalem a um ponto alto, aqui no próximo ponto eu faço um ponto alto e eu vou seguir fazendo um ponto alto pra cada ponto alto de base. Chegando novamente aqui no topo do leque, eu faço mais um leque aqui com dois pontos altos. Uma correntinha e dois pontos altos, todos aqui dentro desse mesmo espaço. Agora, aqui nesse próximo ponto eu faço um ponto alto e sigo fazendo um ponto alto pra cada ponto alto de base. Sigo tecendo os pontos desse jeito até chegar aqui no último ponto. E vai ficando desse jeito aqui. Chegando aqui no final dessa última carreira, não posso nunca me esquecer de tecer esse último ponto aqui, porque senão essa base fica torta. Insiro a minha agulha aqui no topo dele, faço aqui o meu último ponto alto. Agora, eu viro o trabalho, faço duas correntinhas que equivalem a um ponto alto, aqui no próximo ponto eu faço mais um ponto alto. Eu vou seguir fazendo um ponto alto pra cada ponto alto de base. Eu iniciei aqui a quinta carreira, é só seguir fazendo carreira de repetição, são todas as carreiras feitas exatamente da mesma forma. Eu sigo fazendo as carreiras vindo e voltando, até que eu fique com um total de dez carreiras pra esse daqui, que é o tamanho G. Eu tô aqui finalizando a minha décima carreira, vou fazer aqui o meu último ponto. Sempre lembrando de tecer esse último ponto aqui. Observa que essa parte aqui fica bem reta, e agora eu vou passar a medida pra vocês. Essa parte aqui de baixo, ficou medindo dezoito centímetros, aqui do topo do leque. Até aqui ficou medindo dezessete centímetros, daqui até aqui. Ficou medindo nove centímetros e meio, e daqui até aqui. Ficou medindo sete centímetros e meio. Agora, eu vou virar o trabalho, vou fazer três correntinhas, laço o fio aqui. Nesse pontinho, eu vou inserir a minha agulha e faço aqui um ponto alto. Fiquei com dois pontos altos juntos aqui, agora eu faço uma correntinha. Aqui, nesse encontro entre esse ponto e esse, eu vou fazer um ponto alto. E faço um ponto alto nesse pontinho aqui do lado dele. Novamente, fiquei com dois pontos altos juntos, agora eu faço uma correntinha. Aqui onde eu tenho esse ponto, eu vou inserir a minha agulha e faço um ponto alto. E um ponto alto nesse encontro aqui, entre esse ponto e esse. Faço uma correntinha, aqui nesse encontro eu faço um ponto alto. E faço um ponto alto nesse pontinho aqui do lado dele. Uma correntinha, nesse encontro aqui eu faço um ponto alto. E faço um ponto alto nesse pontinho do lado dele. Faço uma correntinha, aqui nesse ponto eu faço um ponto alto. E faço um ponto alto nesse encontro aqui, entre esse ponto e esse. Faço uma correntinha, aqui nesse encontro eu faço um ponto alto e um ponto alto aqui nessa laçadinha, na laçadinha desse ponto do lado dele. Uma correntinha. Vou ficando com esses bloquinhos de dois pontos altos separados por uma correntinha. E eu sigo assim até chegar aqui no final. Já contornei essa parte toda com esses pontos assim, chegando aqui no finalzinho eu vou fazer meus dois últimos pontos aqui. Vou fazer um ponto nessa laçadinha aqui e um ponto aqui no início desse ponto. Agora eu vou cortar o fio e vou fazer o arremate desse fio aqui. Puxo essa laçada assim. Esse lado aqui que tem esses Vzinhos é o direito da peça, esse aqui é o avesso, eu viro assim. Puxo essa laçadinha e vou fazer o arremate desse fio, caminhando com ele entre alguns pontos aqui no avesso da peça. Finalizei o arremate desse lado. Agora eu pego aqui o fio, faço essa laçadinha assim. E eu vou fazer uma alça aqui no topo. Eu vou inserir a minha agulha aqui no topo desse leque, laço o fio, trago aqui, puxo essa laçadinha. Agora eu faço três correntinhas, laço o fio, volto aqui dentro e faço um ponto alto. Fica desse jeito aqui. Agora faço três correntinhas, volto aqui dentro e faço mais um ponto alto. Mais três correntinhas, mais um ponto alto aqui dentro dessa argolinha. Três correntinhas, volto aqui dentro dessa argolinha que se formou e faço mais um ponto alto. Mais três correntinhas, volto aqui dentro e faço mais um ponto alto. Três correntinhas, volto aqui e faço um ponto alto. Vai ficando desse jeito aqui e eu sigo tecendo os pontos desse jeito até que eu fique com setenta centímetros de comprimento. Finalizei a alça, ficou desse jeito aqui, agora eu vou cortar o fio. Puxo essa laçada. Faço um nó aqui na ponta. Corto esse excesso. E agora pra montar o top eu preciso de duas partes exatamente iguais a essa daqui. E eu já deixei outra parte pronta aqui, exatamente igual. Vou reservar as duas partes aqui e vou fazer junto com vocês uma tira pra fazer a cortininha passando por esses espaços aqui. Pego aqui a minha agulha, faço essa laçadinha aqui no fio, insiro a minha agulha. Agora, eu vou fazer uma, duas, três, quatro correntinhas, laço o fio, venho aqui na primeira correntinha, insiro a minha agulha e faço um ponto alto. Fica desse jeito aqui. Agora, faço uma, duas, três correntinhas, laço o fio na agulha, venho aqui dentro dessa argola que se formou e faço um ponto alto. Faço uma, duas, três correntinhas, volto aqui dentro e faço um ponto alto. Faço uma, duas, três correntinhas, volto aqui e faço um ponto alto. E eu vou tecendo os pontos exatamente desse jeito até que eu fique com o cordão medindo 1,60m de comprimento. Finalizei aqui o cordão com 1,60m, agora eu vou cortar o fio, faço o arremate desse fio aqui, faço um nó aqui na ponta. E faço um nó aqui na outra ponta. Corto essa pontinha aqui, aqui também. Agora, eu vou reservar esse cordão e vou fazer a aplicação do bojo aqui nessas duas partes. Eu tenho aqui um par de bojo cortininha, eu comprei o bojo 46 e eu cortei mais ou menos um centímetro aqui de cada lado... E cortei a pontinha que tem aqui, pra que ele ficasse do tamanho dessa parte de crochê aqui. E ele fica basicamente do mesmo tamanho dessa parte aqui de crochê. Eu vou reservar uma aqui, esse daqui é o avesso da peça, eu posiciono o bojo assim. Agora, eu peguei aqui o mesmo fio que eu usei pra tecer a peça, passei aqui no fundo da agulha de costurar. Se você tiver uma agulha com fundo muito fino, um truque pra você passar o fio aqui é você dividir o fio. Esse fio tem vários filamentos, você divide os filamentos assim e puxa. Esse daqui tem quatro, eu vou puxar dois de um lado e dois do outro. Olha, dividi os fios, esse daqui tem quatro fios, eu dividi dois desse lado e dois desse lado. Agora, é só puxar, os fios ficam separados. E ele fica bem mais fino, agora eu passo com facilidade esse que tem só dois filamentos aqui no fundo da agulha. E agora, eu vou fazer uma costura aqui, eu vou iniciar desse lado, insiro a minha agulha aqui no fundo do bojo, aqui no avesso. Faço um nozinho aqui, olha, desse jeito, posiciono aqui, deixando essa parte livre aqui, porque aqui eu vou passar o cordão. Então, eu posiciono assim e deixo sobrando mais ou menos um centímetro aqui, pra que não tenha risco de aparecer o bojo quando você estiver usando a peça. Agora, insiro a minha agulha aqui e costuro desse jeito. Vou ajeitando assim e vou seguindo fazendo uma costura. Já costurei esse lado, fica desse jeito aqui. Olha como que fica esse acabamento. A costura não aparece aqui do outro lado, não tem risco nenhum de aparecer o bojo quando você estiver usando a peça. Agora, eu viro o trabalho, olha como fica. Eu vou ajeitando aqui, eu ajeito assim e sigo fazendo uma costura desse lado, do mesmo jeito que costurei aqui. Observa que eu corto o bojo do mesmo tamanho, mas ele sobra no crochê aqui, porque eu estico o crochê pra que ele fique bem lisinho aqui do outro lado. Então, eu vou esticando o crochê, forçando pra que ele fique um pouco maior que o bojo e aí isso ajuda a ficar bem lisinho aqui desse lado. Já costurei esse lado, agora eu posiciono assim, eu vou ajeitar aqui e vou fazer uma costura desse lado, costurando nessa base aqui, deixando esses pontos livres aqui. Finalizei aqui a costura e agora eu vou fazer o arremate desse fio. Eu vou fazer um nozinho assim, insiro a agulha aqui, agora eu vou cortar esse fio e essa ponta fica escondida lá dentro. Olha como fica essa base aqui, eu deixo esses pontos livres aqui, porque eu vou passar o cordão entrelaçando ele nesses pontos aqui. Essa parte aqui fica super lisinha, o crochê fica bem esticadinho e olha que lindo que fica. Agora eu vou costurar o bojo nessa outra parte do crochê aqui, da mesma forma que costurei aqui. Finalizei aqui a colocação do outro bojo e agora eu vou passar esse cordão, transpassando ele entre esses pontos aqui, unindo os dois bojos pra fazer o efeito cortininha. Passo aqui, agora pulo dois pontos e passo lá pra baixo. Pulo dois pontos e volto aqui pra cima. Vou regulando assim. E sigo fazendo desse jeito. Esse lado fica desse jeito aqui, agora eu começo a trançar desse lado aqui. E tá pronto o nosso lindo top cortininha. E a vantagem de você fazer o top no formato de cortininha é que quando usar você pode deixar ele mais afastado assim ou juntar da forma que você preferir. Então, dá pra fazer o cortininha mesmo quando faz a aplicação de bojo. Essa daqui é a parte de amarração do pescoço, essa é a parte de amarração das costas e tá todo pronto o nosso bojo. Espero que tenha gostado. Se gostou, deixa seu joinha no vídeo e eu te espero na nossa próxima aula.